Este evento é fundamentalmente para poder promover o conhecimento e a imagem do sismo, não só a nível interno das Forças Armadas de cada um dos países, como a nível também externo, mas de qualquer das formas, a base deste evento é promover a amizade entre os diversos ramos e as Forças de Segurança. Este evento promove, além do espírito de competição, promove o mais importante que é o espírito de camaradagem, o espírito de amizade que há aqui entre os diversos ramos das Forças Armadas. É um acontecimento muito importante para o desporto militar, a confraternização entre os ramos, bastante participação e tem-se vindo a notar um incremento de ano para ano. É através de eventos destes que ajudam a implementar a camaradagem entre nós, Forças Armadas. E é de salutar o convívio que foi realizado entre os vários ramos das Forças Armadas. Esta atividade é uma atividade que se inclui no calendário desportivo das Forças Armadas e da Marinha, tem como lema amizade através do desporto e aquilo que se viu hoje julgo que teve o seu interesse e a sua importância. Nós conseguimos juntar aqui, ao nível dos três ramos das Forças Armadas e das Forças de Segurança, cerca de 750 pessoas que, como toda a gente se apercebeu, teve aqui um espírito dentro de ajuda, um espírito de camaradagem, levou as pessoas a conhecerem-se melhor umas às outras e julgo que a Marinha, com esta organização, que é a segunda e no âmbito de quatro que já foram organizadas a nível das Forças Armadas, é aquela que eu julgo que deu mais espírito, mais colorido, uma imagem positiva da Marinha, da sua organização e todo o contributo que nós podemos dar para a causa do desporto e do bem-estar dentro das Forças Armadas.